O antigo ditador do Chade, Isené Habré, começa a ser julgado esta segunda-feira no Senegal. O julgamento é aberto ao público, mas segundo um dos advogados do réu, não contará com a sua presença. Para as vítimas é importante virar esta página. É uma luta, uma grande luta. O que quero é que isto acabe, porque não quero que os meus filhos passem pelo mesmo, nem um familiar, nem nenhum ser humano. Aguardo o processo e que seja feita justiça. Uma situação inédita, um ditador africano julgado por um tribunal de outro país africano a pedido das suas vítimas, apoiadas por associações internacionais de direitos humanos. É a primeira vez que um tribunal de um país, o Senegal, vai julgar o antigo líder de outro país, o Chade, por alegados crimes contra os direitos humanos. E neste caso, 25 anos depois. Isto é o resultado de uma campanha das vítimas de Isené Habré. Foram elas que arquitetaram isto e que são as protagonistas. Isené Habré é acusado de responsabilidade em 40 mil assassinatos políticos e mais de 200 mil casos de tortura, enquanto esteve no poder de 1982 a 1990. Uma centena de vítimas testemunham no julgamento.